Olá, eu sou Melissa Lorange e eu sou uma gótica nada suave. Eu sei que a playlist do Nerd & Drag está um pouco trevosa. E eu também sei que cada vez que eu faço isso com essa unha, vocês perdem o foco no que eu estou falando. Mas eu não tenho culpa do vídeo cair na sexta-feira 13. Então eu resolvi fazer o que? Indicar conteúdo de cultura que tenha a ver com o sobrenatural. Eu sei que eu não sou a pessoa mais indicada para fazer isso, porque eu tenho medo de filme de terror, como eu já disse em outro vídeo. Mas eu vou tentar, até porque dá para falar de sobrenatural sem se cagar de medo. Então para você, que também é cagona, anota essas dicas. Vou começar com o filme. E eu vou começar com o filme uma coisa bem tranquila. Assistam Cabin in the Woods, ou A Cabana em português, se eu não me engano. Que é um filme sobre todo o gênero do terror e horror e suspense. E no final, tem alguma coisa que a gente pode usar para discutir a humanidade? Tem, tem sim. Dá para a gente fazer uns debates legais. A história é sobre... Um, dois, três, quatro... Cinco! Cinco jovens que vão para uma cabine no meio do bosque. E lá, coisas estranhas começam a acontecer. E você pensa que o filme é uma coisa, depois o filme é outra coisa. Eu gosto de filme que é uma coisa e vira outra coisa. Eu gosto bastante. Então, Cabin in the Woods. Vão assistir. Sobre seriados, eu vou indicar o que é para mim, um dos melhores seriados de zumbi de todos os tempos, que é In The Flash. Na história de In The Flash, os zumbis foram curados depois do apocalipse zumbi e reintroduzidos em suas famílias. Quer dizer, a pessoa morreu, aí a pessoa que morreu voltou zumbi, aí a pessoa que voltou zumbi foi curada e ela volta zumbi, porém consciente, para dentro do seio da sua família. E o que é mais legal é que o protagonista da série é gay. Então, você tem um zumbi gay. Olha que legal. Não é mesmo? Muito bacana. Bem legal. Só tem duas temporadas porque ela foi cancelada, infelizmente. Uma série da BBC tem tipo três, quatro, cinco episódios cada temporada. Não sei. Bem pequenininha. Mas é bem legal mesmo ter sido cancelada. Podia ter sido uma coisa muito mais legal depois. Podia, mas dá para curtir mesmo assim. Sobre animes, eu vou indicar a Pet Shop of Horrors. Pet Shop of Horrors, eu não vou nem dizer o que é, mas eu vou dizer que o protagonista, o dono da Pet Shop of Horrors, é uma criatura andrógina, babadeira maravilhosa, vissarindoces, que assim, vão assistir. Mas é sobre essa Pet Shop que vende uns bichinhos diferenciados, aí, as coisas esquisitas. E um detetivo que vai investigar as coisas esquisitas que são vendidas na lojinha do Pet Shop of Horrors. Então, mais uma dica para vocês. Pet Shop of Horrors, assistam que é maravilhoso. Mangá. Se você gosta de gore, se você gosta de coisas grotescas, nojentas e desconcertantes, vá ler O Vampiro que Ri. Eu até tenho O Vampiro que Ri em algum lugar aqui. Você está encaixotado, meus livros no momento estão encaixotados, então, assim, não posso mostrar para vocês. Mas é para quem tem estômago e coração bem forte, tá? Então, se você gosta de sua frase, eu não aconselho você a ler O Vampiro que Ri. Mas, se você gosta, vai ler O Vampiro que Ri, que você está perdendo aí um dos maiores clássicos do horror japonês mais gore. Inclusive, tem um termo que eu esqueci, mas eu vou colocar agora num painel para vocês. Viu? Esse é o nome do termo. Porque a coisa boa de gravar é assim, já não sabe, mas a gente vai lá e coloca depois um negócio escrito e pronto, resolvido o problema. E sobre quadrinhos, eu vou fugir um pouco de Sandman e eu vou sugerir que vocês leiam os livros da magia. Que é Harry Potter por Neil Gaiman, antes de Harry Potter. E é bem interessante para a gente conhecer um pouco do universo sobrenatural da DC. Eu aconselho todo mundo a ler, que é um livrinho bem pequenininho, deve ser encontrado na internet, vocês conseguem baixar. Mas em qualquer livraria especializada em gênero de quadrinhos, tem. Não é um quadrinho muito caro e é um excelente quadrinho. Leiam que é muito bom, tá? É bem legal. E para fechar, sobre literatura, eu vou sugerir o livro de contos do Joe Hill, que é o filho do Stephen King. Os romances dele são bons? Os romances dele não são bons. Mas os contos dele são incríveis. O livro se chama Fantasmas do Século XXI e é uma coletânea de contos do Joe Hill. Cata aí e vai ler, porque cada conto é incrível, incrível, é muito maravilhoso. E se você ler, depois vem discutir comigo no Facebook, vem debater comigo Pop Art, que é um dos contos sobre um menino feito de plástico. Lê e a gente debate sobre isso, porque é absolutamente fantástico. Uma das coisas mais incríveis, queer e maravilhosas que eu já li. Bora, só isso que eu tinha para dizer, eu vi que está muito rápido porque eu estou atrasada para sair. Eu vou sair por ali e a gente se vê no próximo. Melissa indica, nerd, drag, tragédia, chá de Melissa. Estou produzindo muito nesse canal, porque eu sou muito produtora. Eu vou sair por ali em homenagem hoje à Martha Dela Queen. Beijos. A verdade é que eu indiquei tudo isso, mas nessa noite eu vou dormir dentro de um círculo de sal não iodado, porque eu não sou boba. Não sou boba. Eu assisti bastante Supernatural antes de ficar insuportável. Obrigado.